Fala galera, beleza? Se liga aí New Fiesta mexicano Teclado, moldura de teclado prata mexicano Preta nacional De 2010 a 2013 é o mexicano Todos são mexicanos De 2014 a 2019 É o modelo nacional Aí você vai falar, Alberto, mas o sedã é mexicano É mexicano, porém o sistema de cambuza e rede can dele É do nacional, tá? Então aqui, central funcionando Iluminação de teclado Os comandos de volante Tá? Central 100% plug and play Não cortou fio, não fez nenhuma adaptação Aviso de porta aberta funcionando na tela da central Essa central aqui, galera, é uma NIMUS N1500 É uma octa-core com 4 GB de RAM 64 GB de memória Tela em céu Ultra HD com tecnologia de celular Ou seja, uma das melhores telas que tem no mercado hoje Tá? É processador octa-core com 2 GHz Que é o processador mais poderoso, mais potente que tem no mercado hoje Tudo sem cortar o fio Sem fazer nenhuma adaptação no carro Alberto, cortou alguma coisa no carro? A única coisa que corta nesse modelo, galera Aqui dentro você tira um quadradinho de plástico Que é pra tela poder encaixar A moldura, cortou alguma coisa? Nada Tudo plugado Ou seja, tudo encaixado Eu desencaixo aqui essa daqui e ponho o original de volta Se eu quiser Sem nenhuma dificuldade Ah, mas o meu instalador fez E ele colou com dupla face O azar é seu Se tivesse feito num lugar bom Que você não ia ter ela colada com dupla face Pô, Roberto, mas isso é grosso, né? Não, não é questão de ser grosso O que acontece muito nesse carro aqui Deixa eu virar Existe muito no New Fiesta O cliente Ah, mas eu achei no Mercado Livre por R$1200 Aí ele vai lá e compra Ah, não funcionou o teclado Ah, não funcionou o comando de volante E aí ele vai falar Pô, eu assisti o seu vídeo Comprei uma igual a sua No Mercado Livre E não funcionou Não funcionou porque não é igual, galera Tá? Se liga outra coisa que eu acabei de lembrar aqui, ó Ó, já viu o Fiesta com teto? Hahaha Agora é top Esse Fiestinha aqui A gente deu um capricho nele O cliente É o xodó dele Fizemos a instalação da central Uma caixa amplificada da Icon Embaixo do banco do passageiro Que a gente tem A caixa U3 da Icon Com um som maravilhoso Por quê? Vimos N500 Qual que é um dos diferenciais da central? Vamos lá O DSP dela, galera Ela tem um processador digital de áudio Com 42 bandas de equalização Então você consegue equalizar E deixar o som de acordo com o seu gosto Ou seja, você vai ter um conforto sonoro absurdo Fora a qualidade de som dela Pra mim é a melhor central Em termos de qualidade de som hoje Disponível no mercado A Alberta é melhor que a Icon Pra mim sim É melhor que a Icon Ah, é melhor que a DAC? Sim, é melhor que a DAC O processador DSP dela É outro patamar, galera Outro esculacho da Scentral É esse daqui, ó Se liga na câmera de ré da Scentral Lembrando que essas linhas São dinâmicas Ou seja, a partir do momento Que eu movimento o carro Elas viram junto Câmera frontal Também em Full HD, ó Não tem pra ninguém, galera Não tem câmera melhor no mercado Que as da NIMUS NIMUS N1500 Lembrando que a N500 Vem com as câmeras normais Alberto, mas eu consigo colocar Essas câmeras em outras centrais também? Sim Só que aí você paga Aqui não Aqui ela já tá inclusa Tá? Apple CarPlay Android Auto sem fio Que você consegue fazer Normalmente Através do T-Link Tá? Parte de Configurações do carro A única coisa que você não controla Nesse carro aqui É a parte do controle de tração Tá vendo, ó Ativado ou desativado Ele não acende a luz no painel Por que que ele não acende a luz no painel? Porque o carro Ela fica ativada direto No modelo de 2014 a 2018 Você consegue ligar e desligar No modelo mexicano, não Mas ele fica funcionando 100% Se ele não estivesse funcionando A luz tava acesa no painel, tá bom? Parte Toda a parte de configurações do carro Tudo funcionando É outra coisa que é Top, né Central É a qualidade da imagem A tecnologia é em céu Tá? E a Nimos tá lançando uma novidade agora Em junho Junho ou julho agora, galera É a... Como se diz? A câmera 360 Dedicada pra central Tá? Pra Nimos N1500 Ou seja Você vai Se você quiser Dá pra colocar a câmera 360 no carro Fica top Você vai curtir bastante Essa central Ela não vem com os botões laterais Porém você consegue Deixa eu voltar aqui Uh, meu Deus Cadê? Você ativa aqui o tecladinho Você tem os botões Ou se você quiser Você pode deixar eles ocultos Você usa do jeito que você quiser Tá? Isso é muito importante Outra coisa legal Central você conecta ela Via Wi-Fi Ou seja Você pode compartilhar a internet Do seu celular Pra tela da central Ou você pode colocar o chip 4G Tá aqui o slot do chip Você tem duas entradas USB Pra colocar vídeo Ou música E aqui a entrada Pra colocar o chip celular Caso você tenha um pacote de dados Legal da central E queira deixar ela conectada direto Você consegue deixar também Normalmente Central com outra Cara, a central tem muita coisa A gente vai lembrando galera Eu não tenho roteiro de vídeo Tá? Então eu vou lembrando Eu vou falando Cooler de refrigeração De alto desempenho É o mais moderno sistema De refrigeração central Disponível Hoje no mercado Tá? Então é uma central Que você não vai ter problema De superaquecer De ela ficar travando Tudo por causa de aquecimento Ela tem um sistema Que é Oconcur Tá? É fora de série Aliás, a Nimos Isso é uma das prioridades dela Tanto que se você pegar Uma Nimos N500 Que é a central de entrada deles Ela já tem cooler de refrigeração Tá? Pra quê? Por que essa preocupação? Porque todo mundo sabe Que na informática O maior inimigo É o calor Então ele esquenta Esquenta o processador A central começa a reinicializar Começa a travar E aí Não funciona Outra coisa legal Vamos lá Mais uma Tá vendo aqui Ele tá o zero Tá aparecendo o número 3 A gente tá embaixo De uma estrutura metálica Então o sinal aí Oscila Isso daqui Quando você tá com o carro Em movimento Ele mostra a velocidade Do carro Aqui na tela da central Tá? Então você também Tem essa opção O multitela Tá assistindo um vídeo Quer assistir ele Dividindo a tela Deixar metade da tela O vídeo Metade da tela O Waze O YouTube O Google Maps Você consegue fazer normalmente Ou você consegue usar O Picture in Picture Tá? Voltei pro menu principal O vídeo continuou aqui Eu consigo aumentar essa tela E consigo movimentá-la Pra qualquer lado Isso a Nimos N500 faz E se eu não me engano A Photon As outras não fazem O Picture in Picture Quando é assim A tela sobreposta A gente fala Picture in Picture Quando é tela dividida É multitela Tá bom? Então galera Essa central aqui Eu vou falar pra vocês Custo-benefício dela É fantástico Vamos dizer aí Que ela tem o nível De uma Icon Fóton Tá? Porém A um preço de próton Tá? Ela tem um custo-benefício Muito bom Tem uma dessa no meu carro Eu vou falar Troco por nada Tá? É... E a qualidade sonora Você vai ver Que tem cliente aí Que inclusive Quando o cliente pede Que foi o caso Desse daqui também Qualidade de som A gente indica aqui Porque aqui é Tira o certo O cliente não vai reclamar Vai curtir o brinquedo E isso é o mais importante O cliente satisfeito Beleza? Central instalada Tudo perfeito Funcionando Teclado Iluminação Comando de volante Câmeras de ré Show de bola Tudo zerado Tá bom? Qualquer dúvida Chama a gente no WhatsApp É aí 011-947 011-700-9562 Se quiser Vem pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde E se você for De fora de São Paulo Pode comprar Pelo site www.sanosgaradim.com.br E lembrando galera A gente dá suporte Na instalação De todas as Nossas centrais Se você comprou Em outro lugar Busque suporte Com quem vendeu Porque o cliente Vem Olha no nosso site Cliente vem Olha no nosso canal Assiste nosso vídeo Compre em outro lugar Pra pagar mais barato E depois vem pedir Pra gente ajudar ele A resolver o BO Tá? Então aí É só vindo na loja A gente vai cobrar Uma reinstalação Eu resolvo o seu problema Mas a distância A gente não dá o suporte Pra produtos Que não são nossos Raramente a gente Dá um ou outro Mas a gente não tem Essa obrigação Beleza? Então é isso aí Agradecer aqui Pra instalar a central Conosco Qualquer dúvida É só chamar a gente No WhatsApp aí Beleza? Valeu Obrigado É só chamar a gente E aí E aí Obrigado.